Hi there, English Students! Bem-vindos ao canal Melhor o Seu Inglês. Eu sou a professora Erika. Nós trabalhamos com aulas particulares de inglês focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos treinar o uso dos verbos modais. Let's get started! Os verbos modais são verbos que, além de serem auxiliares, também expressam ideias de necessidade, permissão, obrigação, proibição. Repita as frases em inglês. Não sei se poderei ir. I don't know if I will be able to go. Você deve amar o seu país. You ought to love your country. Aonde ela poderia ter ido? Where could she have gone? Eu gostaria que você me dissesse antes. I wish you would tell me earlier. Devo abrir a janela? Should I open the window? Você não deve brincar com fogo. You must not play with fire. Ele costumava jogar xadrez quando era jovem. He used to play chess when he was young. Como se atreve a me insultar? How dare you call me names? Outstanding! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Thanks for watching. I'll see you next time.